Olá, boa tarde, meu nome é Silvana Costa e hoje terá que chegar em uma aula de atleta. São sempre físicos e outros, até em qualquer lado, ou ao pé e um puxão. Está bem? Vamos fazer um aquecimento. Respira-se com 5, vamos repetir duas vezes. 5, 2, 5, 5, 10 minutos de descanso. Ok? Boa! 1, 2, 5, 10 minutos de descanso. Warm-up. 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1! 3, 2, 1! Rest 3, 2, 1 Go! 3, 2, 1 3, 2, 1 Coloque a direita 5, 2, 1 Coloque a direita 5, 2, 1 Coloque a direita 5, 2, 1 Coloque a direita 3, 2, 1 Coloque a direita 3, 2, 1 Go! 3, 2, 1 1, 2, 1 Coloque a direita Vamos lá! 3, 2, 1 E drop! Vamos! 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 3, 2, 1 Rest Voltemos aos 6 quilos, no corpo. 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, rest. 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, rest. 3, 2, 1, go! 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 4, 1, go! 4, 1, go! 5, 1, go! 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, rest. 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, rest. 3, 2, 1, GO! 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 3, 2, 1, rest 3, 2, 1, go 3, 2, 1, rest 3, 2, 1, rest 3, 2, 1, go 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 3, 1, go 3, 2, 1, go 4, 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 1, go 5, 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 1, go 6, 1, go 6, 1, go 6, 1, go Legenda Adriana Zanotto